E o de Martins produziu um, 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 um Esse é o Covelhão Só Deus na minha vida, pra eu não ser derrota Só o pai lá de cima, me ajuda essas horas Meus bestas e minhas zimas, polei com as notas Olhar e quem diria, chegou tal melhorar Lembro que meu sonho era de ter um carro e uma casa louca pra coroa ficar tranquilo E ver os favelado que já foi humilhado, sendo exaltado, tirando um barato Churrasco na goma, chama os vizinhos fofoqueiros pra ver que nós já tá fita E depois nós mostra a diferença E quando tiver lá só não esquece de lembrar de quem te ajudou a chegar Que o resto não compensa Eu tive que aprender pra melhorar Tive que cair pra levantar Eu tive que aprender pra ter, pra não aprender a apanhar Se não cê tá ligado eu não ia chegar Hoje o uísque é bem mais destilado E o back mais bem bolado E os black mais afiado O verso mais refinado E o traço mais bem traçado Só o papo não tá mudado Tá ligado ou papo? Hoje o uísque é bem mais destilado O back bem bolado Os black afiado Os verso refinado E os traços bem traçado Só o papo não tá mudado Tá ligado ou papo? Só Deus na minha vida, pra eu não ser derrota Só o pai lá de cima, me ajuda essas horas Meus bestes e minhas zimas, polei com as notas Olhar e quem diria, chegou na melhora Só Deus na minha vida, pra eu não ser derrota Só o pai lá de cima, me ajuda essas horas Meus bestes e minhas zimas, polei com as notas Olhar e quem diria, chegou na melhora Yuri Martins produziu Esse é o Ivo Avelian E aí, tudo do funk oficial? É o trem, vai segurando, pô